Nessa sexta-feira dia 14 vimos mais um avião com em torno de 100 brasileiros deportados aqui dos Estados Unidos na sexta anterior no dia 7 foi outro avião com 130 brasileiros esse é o terceiro avião de brasileiros deportados somente neste ano estamos na metade de fevereiro informações dos jornais brasileiros e americanos falam que em torno de 350 brasileiros já foram deportados com essa lei nova aonde quem cruza a fronteira agora é deportado para o Brasil ao contrário do que se via antigamente, não tão antigamente porque isso é muito recente que as pessoas quando eram pegas cruzando a fronteira elas podiam responder o seu crime em liberdade por que eu estou falando crime? porque cruzar uma fronteira é dado como um crime federal esses brasileiros que estão sendo deportados eles foram pegos na fronteira e não tem mais a chance de disputar aqui num juiz tentar explicar o porquê que eles tem que ficar nos Estados Unidos eles simplesmente são presos e deportados eu fiz um outro vídeo mostrando que quem é pego agora na fronteira vai ser deportado para o México e do México para o Brasil se você não viu esse vídeo vou colocar o link aqui no box de inscrição tem até no avião aí que foi deportado na semana passada tem um relato de uma mulher que já entrou nessa lei nova aí que ela foi pega na cruzando a fronteira e foi deportada para o México e do México ela foi deportada para o Brasil quando você era pego você recebia um court date né uma data para você retornar você era solto para responder em liberdade e você tinha a data da sua corte a data que você tinha que se apresentar na frente de um juiz para responder pelo seu crime o que acontecia é que a maioria esmagadora nunca mais voltava para frente de um juiz e fugia e ficava morando ilegalmente aqui nos Estados Unidos dessa maneira agora não tem mais como fazer isso que você é preso e deportado outro fator é que antigamente para deportar você precisava ter um passaporte válido para fazer essa viagem de avião de volta para o Brasil e hoje em dia já não precisa mais disso hoje em dia o consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos ele já pode te dar um atestado de naturalização falando que você é brasileiro que é o suficiente como documento para você entrar no avião e ser deportado porque quando você precisava de um passaporte válido para ser deportado lembrando que muitas pessoas quando cruzam o México elas cruzam com a roupa do corpo muitas tentam levar alguma coisa e são assaltadas a maioria eles vão com a roupa do corpo sem dinheiro, sem documento, sem roupa, sem nada e como tinha que ter um passaporte brasileiro válido para voltar muitos se recusavam falando que não iriam fazer esse passaporte então eles não teriam como embarcar no avião e não tinha como deportá-los agora indiferente se você recusar a fazer o passaporte o consulado vai dar um atestado falando que você é natural do Brasil e é o suficiente para você ser deportado porque é como essas pessoas estão sendo deportadas hoje em dia esses brasileiros que são presos aqui que eu estava vendo as reclamações da prisão aí do povo que deu na televisão do Brasil aí eles são vistos como criminosos não só como ilegais uma pessoa está aqui ilegal que cruza a fronteira e entra nos Estados Unidos e ela fica aqui e ela vai estar ilegal assim como uma pessoa que fica depois do prazo de permanência aqui nos Estados Unidos também é um ilegal a diferença é que quem entra com visto quem passa por toda a burocracia de ter uma permissão de entrar nos Estados Unidos e fica depois da permanência ele não é dado como um criminoso ficar fora de status não é um crime isso é a primeira coisa que você vê lá no site da imigração e sim um ilegal é ilegal fazer isso mas não é um crime uma pessoa que cruza a fronteira é um criminoso para os Estados Unidos e também um ilegal sabemos que muitas famílias não conseguem tirar o visto por isso acabam arriscando a sua vida a vida de crianças cruzando uma fronteira são milhares de pessoas que já morreram nessa fronteira do México e que tem pessoas aí, famílias, que não tem um passado criminoso não tem nada de errado na sua vida aí mas existem muitas e muitas pessoas que cometem crimes no seu país que não conseguem tirar um visto porque tem a ficha, o nome sujo no Brasil como criminoso e não vai conseguir tirar um visto e cruza as fronteiras tem diversos casos aí de brasileiros que são pegos aqui nos Estados Unidos que foram buscados por crimes que fizeram no Brasil e a imigração não tem como saber se você é um criminoso ou se você era um pai de família que está tentando o sonho americano são todos tratados iguais como um criminoso que cruzou uma fronteira que é dado como um crime federal o porquê essas pessoas estão sendo deportadas para Belo Horizonte o que está aqui nas informações dos jornais é que eles pegam o maior número da cidade de origem tipo a maior parte dos imigrantes que foram pegos cruzando a fronteira são dos estados de Minas Gerais então por isso os aviões estão chegando em Belo Horizonte que a maioria são mineiros que estão cruzando a fronteira e que estão sendo pegos vi gente também nessa reportagem reclamando que voltam com a mão na frente e atrás com a roupa do corpo sem dinheiro nenhum e são largados no aeroporto de Belo Horizonte moram no Nordeste, moram em São Paulo, moram no Sul moram em diversos lugares e não tem como ir para os seus lugares que queriam exigir que os Estados Unidos entregassem eles de volta na porta de casa eu nem vou comentar sobre isso o que você acha sobre isso? você acha que um deportado tem que ser levado até a porta de casa? deixa aqui nos comentários a sua opinião eu acho sem noção esse comentário outro assunto que eu quero a sua opinião eu vi eles reclamando dos maus tratos falaram que os colchões eram muito finos que tinha muita gente por cela que os cobertores não eram grossos o suficiente que a alimentação era pouca e não era boa tem o caso aí de um casal que cruzou a fronteira com um casal de filhos um menino e uma menina e que foram separados dentro da prisão que o pai ficou com o filho homem no lado masculino da prisão e a mãe ficou com a filha mulher no lado feminino da prisão eu não sei como é que funciona as prisões do Brasil a única coisa que eu sei é o que eu vejo na internet ou em televisão aí mas eu não acredito que deve ser um hotel uma pessoa que cometer um crime vai ter um luxo de um conforto de ficar mas eu não sei se no Brasil é pouca gente na cela se o colchão é confortável mas as pessoas tem que entender que quando você é preso por um crime você está ali para pagar o seu crime não adianta chegar e achar que você vai ter um conforto que aquilo ali é uma prisão, não é um hotel e sobre separarem os meninos das meninas eu vi na reportagem americana ali um americano comentando assim achando muito sem nexo esse tipo de comentário porque eles separam exatamente para proteger as crianças de algo que pode acontecer muito sério como juntar homens e mulheres numa cela poder acontecer abusos sexuais por isso são separados os homens das mulheres os filhos homens ficam com os pais as filhas mulheres com as mulheres para que não aconteça nada de muito grave dentro de uma cela lá da prisão deles e o americano do comentário ainda finaliza como que podem argumentar que estão sendo maltratados ou que estão achando ruim botar o filho homem com o pai a filha mulher com a mãe separar os sexos dentro da prisão pessoas que colocaram em risco a sua vida e a vida de crianças para cruzar uma fronteira relembrando que milhares de pessoas morrem cruzando a fronteira deixe a sua opinião afinal de contas quem está errado a polícia que está cumprindo a lei em cima de pessoas que não cumpriram a lei ou essas pessoas que não cumpriram a lei e estão exigindo um certo tipo de tratamento mesmo não tendo cumprido a lei deixe aqui nos comentários a sua opinião se você é novo no meu canal se inscreva que eu vou tentando sempre deixar vocês a par do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos sobre os brasileiros que migram para os Estados Unidos e se você gostou do vídeo deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vejo vocês lá no meu Instagram arroba melzinha e você